Oi pessoal, estou aqui com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? A série americana e australiana Clickbait conta a história de um casal aparentemente exemplar e o início de um grande pesadelo. Nick, interpretado por Adrian Grenier, é sequestrado e sua imagem aparece nas redes sociais com sangue na testa e segurando um cartaz em que há uma ameaça de matá-lo quando forem atingidas 5 milhões de visualizações. Com essa isca, todos vão querer maratonear os oito capítulos dessa série na Netflix, uma clickbait em si mesma. Os que cercam Nick não acreditam que ele faça mal às mulheres e partam para tentar limpar seu nome. Desde a esposa Sophie, vivida por Beth e Gabriel, e seus filhos Eitan e Kai, interpretados respectivamente por Cameron Angles e Jalyn Fletcher, até a irmã da vítima, a irritante Pia, com Zoe Kazan no papel. É Pia quem corre atrás, nos dois sentidos, do detetive do departamento de polícia de Oakland, Roshan Arir, com Fenix Vrael no papel, em seu trabalho de investigação do caso. Nem tudo é o que parece ser, e vamos parar por aqui e evitar os spoilers. Uma curiosidade, pessoas que se fazem passar por outras com fins românticos, como na segue, já foi várias vezes tema do programa de TV israelense Amit Hazim, Os Impostores, apresentado por Jaime Edgar no Canal 12 e que pode ser visto no site da Maco TV. O caso mais incrível foi de Lorena Michaele, casada e mãe de dois filhos, que se fazia passar por um homem, Shai Ben Benisti, utilizando fotos roubadas do Facebook de um salva-vidas de Eilat. Ao longo de vários meses, conquistou três mulheres na internet. Uma delas chegou a se divorciar do marido. Nenhuma delas tinha se encontrado pessoalmente com Shai. Toda a comunicação tinha sido virtual. Quando perguntaram às vítimas por que nunca tinham desconfiado de nada, Elas contaram que Shai desiste estar trabalhando num caso como agente secreto da polícia e que durante os próximos meses não podia correr o risco de ser flagrado por aí em companhia alheia. Lorin negou que elas fizessem passar por Shai, mas as provas apresentadas pelo programa não deixam muita margem à dúvida. Outra curiosidade, apesar de Oakland e seu departamento de polícia ficarem na Califórnia, a série foi inteiramente filmada em Melbourne e arredores, na Austrália. Na minha escala de avaliação, Clickbait mereceu três quindins. O público ficou dividido. De acordo com a crítica Roxana Haddad, a série desafia a lógica, mas tem ritmo alucinante, como num filme de ação, e incorpora zigue-zagues suficientes para prender o espectador que quer adivinhar o final. Pois é, o público aparentemente não se deixou enganar muito por esse Clickbait ou caça-clique e seu final meio forçado, embora surpreendente. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau!